No programa de hoje nós vamos explorar um mundo que aos poucos o Salavip vem explorando como um momento sindicom, ou seja, mostrar condomínio, sistema de habitações, sindicato de habitação. Isso é um mundo que precisa ser muito explorado, que as pessoas apesar de morarem em conjuntos e em condomínios, as pessoas têm muito pouco conhecimento de como se ater a tudo isso. E para conversar sobre o assunto, nós vamos bater um papo, aqui inclusive no gabinete dele, com o doutor Nazareno Nogueira, que ele é advogado, presidente do sindicom Pará, Amapá e Amazonas, vice-presidente da Federação da Habitação e também grão-mestre da grande loja maçônica do Pará. E por aí nós vamos. Nazareno, boa noite. Boa noite. Eu espero ser bem-vindo, eu sempre digo lá no Salavip, seja bem-vindo. Hoje eu espero ser bem-vindo para bater esse papo sobre condomínio. Você acha que eu tenho razão que o conhecimento sobre condomínio, regra de condomínio, como viver, como conviver, isso é um mundo que precisa ser mais explorado, não? É, a maioria das pessoas, uma grande quantidade das pessoas nos estados, nos municípios mais desenvolvidos, e são as classes mais privilegiadas, classe A, classe B, e até a classe C, eles acabam tendo que viver em condomínios. Se mudam das suas casas para desconglomerado e as normas são diferentes. E as pessoas não entendem dessas normas, não procuram conhecer essas normas. Então, começa a haver os conflitos. É por isso que eu tenho, um dos trabalhos que eu fiz sobre condomínio, que eu digo que condomínio é um complexo sociológico, porque realmente é uma complexidade de fato, de ações, de pessoas, que muitas vezes torna difícil uma convivência entre eles no local, no mesmo local onde eles convivem. É, e me parece, Nazareno, que as regras condominiais, as regras de convivência, são regras de bom senso, são regras que intuitivamente qualquer cidadão deveria seguir, que são as regras de boa convivência, né? É, aqui no Brasil, embora nós tenhamos várias legislações sobre o assunto, começar pelo nosso Código Civil, que traz desde 2002 novas regras para, quer dizer, novas não, aperfeiçoando as regras que já existiam, através da lei 4.591, que era de 67, houve, assim, uma mudança muito profunda na forma de se ver as coisas, na forma de aplicar-se a legislação. Mas o que eu estava querendo falar é que no exterior, em muitos países, não existe legislação específica sobre o condomínio, e aí que entra o bom senso, quer dizer, não precisaria existir legislação, mas teria que as pessoas, cada uma, fosse educadas, cumprisse as suas obrigações nesse ramo, que todo condomínio seria uma maravilha, seria o mar de rosas que viver em condomínio. Lamentavelmente, no Brasil, para que as pessoas façam as coisas certas, precisam de lei, né? Lamentavelmente. E às vezes, mesmo com as leis, não fazem as coisas certas. São as leis que não pegam, né? E veja bem, eu acho que tudo parte de liberdade. A minha liberdade termina onde começa a sua. Eu acho que essa é uma regra básica de condomínio, na convivência. Nas obrigações, eu acho que obrigação é de quem faz, né? Então, parece que a coisa não é tão complexa. As pessoas que, às vezes, não querem entender, né, Nazareno? É, existe, assim, uma certa má vontade de certas pessoas que moram em condomínio. Nós temos, assim, durante a nossa vida à frente do sindicato, nós tivemos inúmeros exemplos de casos ocorridos em condomínios, que são casos de difícil, de difícil convivência com as pessoas que estão. São pessoas que resolvem tornar, uma pessoa resolvem tornar o inferno a gestão condominal, ou então a convivência condominal. E a vida alheia. E a vida alheia. Tem casos de... Que não merece nem ser citados aqui, porque vai contra todo o decoro público, todas as regras de conduta, de bom procedimento. E, evidentemente, mas são pessoas que trazem para dentro dos seus lares, né? Até pessoas que são, vamos dizer, até prostitutas, digamos assim, para conviver sem aquela mudança. Não tem nada contra a prostituta. É que se a prostituta fosse viver num ambiente familiar, mas se comportasse como tal... Ou seja, ela trouxesse a sua cultura familiar. Ela já quer agredir as pessoas, morando em condomínio, de certa forma, vestindo aquelas roupas curtas e agredindo toda a comunidade condominal, com aqueles procedimentos, aqueles trejeitos. Então, são coisas assim que é lastimável, que já aconteceu, inclusive, em alguns prédios de Belém. São coisas lastimáveis. Você sabe que isso, às vezes, até parece preconceito, mas eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, nós temos que separar preconceito de conveniência. Existem regras de conveniência. Por exemplo, a pessoa vai trabalhar, ela vai trabalhar com uma roupa de trabalho. Ela não vai trabalhar com uma roupa de baile, de gala. Quer dizer, as pessoas têm que se comportar de maneira conveniente, de acordo com as ocasiões. Então, por exemplo, uma profissional prestadora de serviço dessa, existem centenas vivendo em condomínio e não dando problema. Mas, de repente, uma ou outra já resolve pôr a bandeirinha na testa e afrontar. Isso é muito comum, a necessidade de afrontar a comunidade. Mas vamos voltar aqui. Nós continuamos falando de condomínio e hoje o SIDICOM vai muito além de condomínio. Hoje, já há algum tempo, o SIDICOM deixou de ser sindicato de condomínio para ser sindicato da habitação. Veja bem, o que foi essa mudança? Qual a grande diferença, Nazareno? Bom, aqui no norte do país, nós não tínhamos ainda sindicatos que trabalhassem de forma geral com a habitação. Então, fundamos, há 23 anos atrás, fundamos um sindicato para cuidar especificamente de condomínio. De condomínio. Essa nossa realidade diferenciava-se de outros estados da federação, estados mais adiantados, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que tinham já uma tradição há mais de 50 anos de sindicato da habitação. Certo. E nós resolvemos nos adaptar a essa nova realidade. Antigamente, nós administravamos, trabalhávamos, excepcionalmente, para condomínios. Mesmo assim, outras entidades da habitação procuravam o sindicato para se filiar, como administradora de condomínio, shopping center, porque não tinha uma entidade que amparasse isso, que fosse mais chegado, vamos dizer, a todas as situações deles. Então, nós temos, hoje em dia, o sindicato da habitação, que nós, para não perdermos o nosso nome de sindicom, transformamos o sindicom Secov, para fazer essa adaptação. O sindicato da habitação, hoje, que é o sindicom Secov, ele abrange, além de condomínios, abrange condotestes, condotestes, que é uma mistura de hotestes com condomínio. Nós já temos um aqui em Belém, no centro da cidade. Nós abrangemos shopping center, abrangemos também loteadoras de imóveis. Nós atendemos incorporadores imobiliários, que até agora, até certo tempo, isso estava mais para o lado das empresas construtoras, que elas tinham a construtora e a incorporadora, mas agora vamos tomar conta dessa categoria. Enfim, a administração, venda, compra e venda de imóveis passou também a ser parte do sindicato da habitação. Nós cercamos todas as categorias, os empresariais que trabalham na área da habitação. Certo, quer dizer, o universo cresceu muito. Só para ele, nós criamos seis vice-presidências, uma para cada setor dessa nova visão empresarial. Quer dizer, então foi que essa nova missão do sindicato foi departamentalizada e criada diretoria, que são as vice-presidências, não é? É, além dos seis vice-presidências, além das membros da diretoria normal, nós temos, que são seis, nós temos mais seis ou sete vice-presidências. Cada uma no ramo. Uma vice-presidência de loteamento, uma de shopping center e condotestes, outra de administração, venda de imóveis, e assim por diante. Pensa que a estrutura cresceu muito, não é? É, cresceu muito e, além disso, nós abrangemos outros estados da federação, que é o Amazonas e o estado Amapá. Hoje, o nosso sindicato, o maior sindicato de extensão geográfica do mundo é o sindicato do Pará. Certo. E isso envolve uma trabalheira, hein? É, nós vamos ter que ampliar nosso sistema de atendimento, inclusive, quanto à questão de treinamento, capacitação, seleção de recursos humanos. Vamos ter que abranger também outras áreas. Enfim, vamos ter que ampliar todo o leque de serviço que a gente fazia para os condomínios. Também vamos fazer para outras áreas da habitação. Não dá para ampliar o dia do presidente de 24 horas para 36, não. O negócio está pegando. Nós fazemos por trás do bastidor, a gente já ampliou isso aí. Já ampliou, não. Isso é a vantagem do celular, do tablet, da internet, acaba multiplicando o dia da agência. É a vantagem que a gente tem, na realidade, é trabalhar com boas pessoas, com competentes profissionais. Isso é a melhor coisa do mundo. Porque você sozinho não dá conta. Se não tiver do seu lado gente boa, você não consegue trabalhar direito. É verdade. É verdade. E como dizia o mestre Paulo, que foi do antigo CESEP, ele dizia, o bom executivo tem sempre um segundo de primeira, não é? É aquele que tem um segundo de primeira e não tem medo dele. Bom, mas que tipo de assistência hoje o Sindicato Secov dá aos associados? Nós temos um leque muito grande, muito variado de assistência de serviços que nós prestamos tanto o sindicato diretamente ou com parceria com outras entidades. Por exemplo, nós temos, hoje nós damos ao condomínio em si, a assessoria na área administrativa, assessoria na área de contabilidade, assessoria de folha na área de folha de pagamento. Nós temos a assessoria, uma consultoria jurídica do próprio sindicato que atende síndicos diariamente. Nós temos o escritório de advocacia que presta serviço para os condomínios em alguns setores gratuitamente, como na área trabalhista e outras áreas, através do convênio em que nós temos o sindicato, se cobra um valor bem razoável, bem em conta, porque o condomínio e os condomínios são pobres. É verdade. Aí nós temos também o Vale Alimentação, que já é um programa que nós temos de alimentação trabalhador, onde nós compramos de algumas empresas os cartões e damos aos empregados de condomínios, todos os condomínios que são associados ao sindicato, seus empregados têm o cartão de compra de Vale Alimentação. Nós temos o seguro de vida em grupo, nós temos praticamente 5 mil vidas seguradas, que nós fazemos uma pólice em grupo, aí sai mais em conta para o nosso associado. Nós temos o seguro condominal também, que é feito por uma empresa que é parceira nossa. Nós temos uma parceria com entidades médicas do trabalho, de medicina do trabalho, que faz todos aqueles procedimentos... Adicional, adicional. Adicional, adicional, enfim. Tem muitos procedimentos que são feitos com valores também significantes. que se a pessoa for procurar um profissional nessa área, com certeza pagará duas ou três vezes mais. Nós temos... Agora estamos querendo trazer para Belém, vamos ter uma Assembleia Geral, para a gente discutir a implantação do serviço médico ambulatorial odontológico, aqui no sindicato, onde o empregado de condomínio vai ser recebido e vai ser hora marcada, vai marcar consulta por telefone, via internet e nós vamos ter aqui médicos, odontólogos e alguns tipos de exames laboratoriais para atender os empregados de condomínios. Isso aí a gente pretende implantar esse Sindicom Secov Med ainda esse ano. Isso é um trabalho sério na área social. Isso é a vertente social do Sindicom Secov, né? É, inclusive esse serviço médico ambulatorial e odontológico já tem mais ou menos em seis ou oito estados brasileiros e foi sucesso total. Então nós estamos querendo trazer, nós acreditamos que isso também aqui para o Pará vai ser muito bom, porque vai dar um atendimento de qualidade e imediatamente ao empregado de condomínio a fim de que ele possa ter melhores condições de prestar seu serviço no condomínio. Nossa Senhora Nazareno, nós vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em um instante, ok? Ok. E, meu caro telespectador, vamos lembrar que esse programa tem o patrocínio do Colégio Ipiranga, há mais de 35 anos transformando conhecimento em atitude, Sindicom Secov, Sindicato da Habitação, Colares Móveis Escritório, bom gosto de Móveis Escritório na gentil esquina de Benjamin Constant, Ódicas Bessa, quem cuida bem dos seus olhos em Belém e Papiros Perciano em pronta entrega, papel de parede, cortina de todos os tipos, além de comunicação visual em geral. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em um instante. Música Música